Música Salve! Saudações senhoras e senhores! Diretamente da zona norte de São Paulo, Brasil! É isso mesmo! Brrr, 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 Brasil! Brrr, brrr, Brasil é a mais famosa do planeta! Ei! Sou camarada em Messina, chega agora a bordo da nave, laboratório fantasma por aqui, Zé! Aperte o cinto e vem com nóis, que a viagem vai ser da hora! Uou! Ei! O Zé Fofinho, ué! Uou! Uou! O Zé Fofinho só pode falar, só falar, mas o mundo todo pode ver, onde tiver, onde pisar, nós sempre vai ser, guê! É isso mesmo, titio! O Zé Fofinho só pode falar, só falar, mas o mundo todo pode ver, onde tiver, onde pisar, nós sempre vai ser, guê! Tipo assim, a pampa de tanta fofoca, tamo na rua dando um salve, é tipo a Dona Irã, saudosa maloca, canta a vida e conta as notas, zica, brilha e foca, espanta os filha das intrigas desses pipoca! E se arruma, sorri e acostuma, ganha grana, só pra mostrar que grana, 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 nenhuma é pela arte, não pelos premium, pisa na high society, faz sua parte bem, mantém a raiz, tipo gêmeo, mas quer carrão e mansão, Jão? Por que não tá bem patrão de avião, Jão? Por que não quer opção, quer salmão, Jão? Por que não ser feliz? Diz aí, por que não se no choro foi nós também, por Deus? Paz, hoje é esfriando a cabeça, aquecendo as nave com a mente fétil, a mil tipo um projétil, é tio, mete o louco que estouro, pra nós é fogo e as gola, polo de listra, sinistra! As lupa preta, vrá, e os cordão à vista, vim deixar claro, que eu sou escuro, tesouro raro, num jogo duro, mas tô em campo, campo, pum! E os verme tremem mais, rico tecnobrega, da gavia maram, sou orgulho preto, sorriso afronta, mas não é melhor nem pior, e nem da sua conta, vai! O Zé Covinho só pode falar, mas o mundo todo pode ver, onde tiver, onde pisar, mas sempre vai seguir! O Zé Covinho só pode falar, mas o mundo todo pode ver, onde tiver, onde pisar, mas sempre vai seguir! É isso mesmo! 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 Vamos voltar ao início! Não escolho fazer rap não, da moral, o rap me escolheu porque eu aguento ser real, como se faz necessário de usão, uns rima por ter talento, eu rima o grupo que eu tenho uma missão, sou porta-voz de quem nunca foi ouvido, os esquecido lembra de mim porque eu lembro dos esquecidos, aí tipo embaixador da rua, só te ver o brilho no meu olho os faltos já recuam, e os cordeiros em pé de loucos gritando que tá pronto, eu vi! Não há de pegar o dinheiro igual, faz ponto aqui, tem meu confronto, e se me dá um desconto, aí! Caminho nas calçadas sempre, nunca te vi, enquanto os otários se acham, os valores se pegam, só pra quem tem falta, eu sei isso pra mim não serve! Não mano, não tô com os M panguando, montando as técnicas, os moleque tamo trampando, curando as leis, um bagulho eu sei, já que o rei não vai virar humilde, eu vou fazer um humilde virar rei! Entenda nesse instante, essa cerimônia marca o começo do retorno do império achante, a tabaque vão soar como tambores de guerra, meu exército marchando pelas ruas e terra, pra tirar medalha do canal e a senhora boa, e triunfo mesmo pra nós é o sorriso da coroa! Mas quer mulher sim, quer um dinho também, quer ver nossos neguinhos lá, vivendo bem, só cair pra mim, a luta vai além, quem pensar pequenininho, tio, vai morrer sem! Não passei mais que alguém, não, só saí da lama, os que caiu foi porque confundiu respeito e fama, na minha cabeça, não existe equívoco ameno, o jogo é sujo, vai ganhar mais quem derra menos! Eu fiz meu próprio caminho, o meu caminho me fez, não é qualquer dinheirinho que vai tirá-los que vem, que eu carrego na mente, tio! Segunda chance é só no videogame, então é bom ficar ligeiro, viu? Na pista, pela vitória, pelo triunfo, conquista, segue a glória, uso meu truco, irmão, voto na sua fé, a nós! Votamos de nós, brigamos por nós! Na pista, pela vitória, pelo triunfo, conquista, segue a glória, uso meu truco, entendeu? Votamos de nós, brigamos por nós! Bem! São tribos, inimigas, exércitos e fronteiras São guerras, são milhas quebradas, são ruas e ruas Virando trincheiro e se tomar, nós vai comprar Que é olho por ouro, dente por dente A chave é quente, 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 a chave é quente Esses moleques arrastaram, causaram, derrubaram a moto Bateram nos carros, treitaram com as tias Sarparam e festa é festa, fica na paz Tem mano que bebe demais, uns quer ser mais homem que o outro Termina embaixo do jornal das mina dançando e do nada um estável Ficou tipo um rinha de galo, um mapa de ganso Uma eua quebrada, só rato cinza pisando no calo Irmão é osso, tô ligado, não tô aqui de advogado Se tromam um irmão no apetite é o seguinte A zeda é embaçado e então merece um sumário truto Um mapa de filha da p... Tinha que servir de exemplo mesmo Pros pico pensando a conduta, então qual vai ser? Fala pra mim, coba pesado os moleque assim A mesma história de sempre que a gente parece que isso nunca vai ter fim Quebrada é quebrada, vários combates, irmão Cada um faz sua parte, vou falar pro cê Eles tem que aprender, tem mano que não tá pra debate Então, tá na razão, mano, pega a visão que eu tô te passando E qual parte dessa história não era só nós que tava assim? Então são tribos, inimigas, exércitos e fronteiras São guerras, são vidas, quebradas, são ruas e ruas Virando trincheiros e trombar Nós vai cobrar Que a ouro morou, dente prudente A chapa é quente 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 A chapa é quente Quente A chapa é quente Moriquinho pequeno No biquinho pequeno Poucai Pergunta aonde vai Considerado um dos artistas Mais promissores da rede nacional O MC do Sala foi fez Logo após representar o festival E suas declarações foram alteradas Foi inostensiva de idade De policiais que estavam lá esperando E seu mito Escapei da morte Agora sei pra onde eu vou Sei que não foi sorte Fiquei pra onde eu vou Não confie em ninguém Dinheiro no bolso Meu bolso todo congelou Foi antes do show Bem antes do pute Nova com meus bro Antes do hype e os lindos Escapei da morte Agora sei pra onde eu vou Sei que não foi sorte Ok Era um rancor dos saxais Mas Fiz a fé ecoar como catedrais Sacrival Mático ao corais Tubarão morais De saberes orientais Meu cântico fez do atlântico Um detalhe quântico Busque-me nos temporais Vozes ancestrais Não se mede coragem Tempo de paz Caminho sob as águas Da mágoa dos pangos Aqui com essas regras Que me impuseram Era o nada Hoje eu guardo o infinito Me sinto tipo a invenção do zero Não sou convencido Sou convincente Vê na rua Que as rimas fizeram Favaze na pasta Um dão Arrasta Milhão Me agasta Boa Afasta Basta Mente Arrasta Vibra Recalibra Um dão Igual um cineasta Eu busco a festa Eu busco a festa Mira a testa Eu mando Masta Eu decido Se cês vão lidar com King Ou se vão lidar com Kong Ouro tipo Azteca Vindo a vida seca Tudo era o Saara 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 Abundança Meta Tipo Conceito Penso Que joga um jeito Tagamondes Falando através dos manos Sou eu Mirando e matando Só quem brigou a morte pela Norte Saca Que nunca foi forte Meto terno por diversão É subalterno ou subversão Tudo era inferno Eu fiz inversão A meta é o eterno A imensidão Como a velha se acumula Sobra a telha Eu pastorei a negra Ovelha que vagou no espércio Polinização Bauta Conversa Até que nos chamem de Colorização reversa Disse Tem dor que perdurará Mente ódio perturbará A missão é recuperar Recuperar e empolherá Já foram muitos anos na retranca Os pretos não choram mas não levantam Não implora pinhar a bandeira branca Não cansa a garganta Levanta Não canta Atenção Na nossa ascensão Opressão Não tem outra opção Até tá tudo em braço os lindos sem sabão A partida agora é papo reto sem roteio Olha direto nos olhos do preto sem receio Dizem que consegue a meta pra mim nem consegue Chegai, arrimai, 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 arrimai Escapei da morte Agora sei pra onde eu vou Sei que não foi sorte Sempre que está onde eu tô Não confio em ninguém Muito menos no Dinheiro no bolso Meu bolso todo congelou Foi antes do show Foi antes do show Foi antes do show Nem antes do Antes do Com meus bro Antes do hype Os invejou Escapei da morte Agora sei pra onde eu vou Quando eu vou Sei que não foi sorte Sempre que está onde eu tô Moriquinho pequeno 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 Era um cômodo, incômodo, sujo como dragão de cômodo Úmido, eu, homem da casa aos seis anos Mofo do canto, todo TV engordo, pronto pro lodo Tímido, somos reis, mano, olhos são eletrosos Sério, topo, trombo, corvos num cemitério De sonhos, graças à lei, planos, troco de jogo Vendo roubo, pus a cabeça, prêmio, ingênuo Colho sorrisos e falei, vamos É o novo tempo, momento pro novo O sabor do vento, eu me movo pelo solo Onde reinamos, pondo pontos finais da dor Como Doriwa na dor, somos a luz Pode crer, tamo construindo, suponho, não Creio, medo, a mão, em meio a escuridão Pronto, aceitamo, nosso sorriso sereno Hoje é o veneno pra quem trouxe tanto orto pra dizer Me costuma vir de onde eu sou Às vezes não tem motivos pra seguir Então levante e anda, vai, levante e anda, vai, levante e anda Mas deixa que vai, que o sonho te traz Coisas que te faz É isso Então levante e anda, vai, levante e anda, vai, levante e anda, vai, levante e anda Sabe por que meu parceiro, minha parceira Você é o único representante do seu sonho na face da terra Se isso não fizer você correr, mano Nada vai, certo? Eu sei Cansa Quem morre é o fim do mês Nossa grana ou nossa esperança Delírio é o equilíbrio Entre nosso martírio e a nossa fé Foi contra a migalha nos escombros Lona presa esticada, vinchada no ombro e nada Vim cheio de mágoa e as panelas vazias Irmão, sonho imundo Só água na geladeira e eu querendo salvar o mundo No fundo é tipo David Blaine A mãe assume, o pai some de costume No máximo é um sobrenome Eu sou o terror dos clones Esses boys conhecem mais Nói, conhece a fome, então Cerra os punhos, sorria Jamais volte pra sua quebrada de mão e mente vazia Eu costumo atender onde eu estou Às vezes não tem motivos pra seguir Então levante e anda, vai, levante e anda, vai, levante e anda Mas desce que vai que o sonho te traz Coisas que te faz É o que te faz Desce Então levante e anda, vai, levante e anda Vai, levante e anda, vai, levante e anda Somos maiores Somos maiores E assim já não posso sofrer no ano passado Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Eu sonho mais alto que drones, combustível do meu tipo, a fome Pra arregaçar como um ciclone, pra que amanhã não seja só um ontem Com um novo nome, o abutrimonda, ocioso pela queda Fim do mágoa, mano, eu sou mais que essa pu... Corpo, mente, alma, um tipo Ayurveda Estiloável, corro no meio das pedras Na trama tudo, os drama turbo, sou um drama turbo Conclama se afastar da lama enquanto inflama o mundo Sem melodrama, busco grana, escurso Capulana, as catanas, busca nirvana, é o recurso É o mundo cão, pra nós perder não é opção, certo? De onde o vento faz a curva, brota o pato reto Não deixo quieto, não tem como deixar quieto A meta é deixar sem chão, quem riu de nós sem teto, vai! Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não vou Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não vou Só que ó tinha razão É isso, é isso Figurinha premiada, brilho no escuro Desde a quebrada, vulso De gorra tudo morros, camarada tudo De peça no forro, os piores impulsos Só eu e Deus sabe o que é não ter nada, ser expulso Põe olhinhas no mundo, mas já quis Sem o toro, nossa vida não vai é de um cachorro triste Hoje cedo não era um hate, era um pedido de socorro Mano, o rapor é igual um tumor, envenena a raiz Onde a plateia só deseja ser feliz, saca? Com uma presença aérea, onde a última tendência é depressão com aparência de férias Vovó diz, odiar o diabo é mó voe Difícil é viver no inferno e vem à tona Que o mesmo império canalha que não te leva a sério Interfere pra te levar a lona Eu tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não vou Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não vou Ano passado eu morri Mas esse ano eu não vou Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes Elas são coadjuvantes, não melhor figurantes Que nem devia tá aqui Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes Tanta dor, a nossa voz sabe o que resta de nós Algo passeando por aí Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes Se isso é sobrevivência, me resumir é sobrevivência Roubar o pouco de bom que vivi, por fim permita que eu fale, não as minhas cicatrizes Achar que essas mazelas me definem é o pior dos crimes É dar o troféu pro nosso algoz e fazer nós sumir Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Seguindo em frente Tenho sangrado demais, levanta a cabeça Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Se Deus quiser Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Satisfação senhoras e senhores, nossa nave decola se despedindo nesse momento Seu camarada emicida que vai agora A gente se encontra por aí, esse mundo é um outro século Aqui na ilha ou fora dela A rua é nóis, valeu Fortnite Laboratório Fantasma, se despedindo por aqui Vai, se cuida Até a próxima Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Hehehehehe